O replay está de volta ao vivo para você e agora a hora de Série A do Campeonato Brasileiro. O Náutico foi até o sul do país pegar o Grêmio e mais uma vez sofreu diante do tricolor gaúcho. Vamos então conferir os lances aqui. Olha o Grêmio chegando pela direita, a bola tocada para trás. O Felipe faz a primeira grande defesa num toque ali do Barcos. O gol do Grêmio sai na outra jogada tabelada e o Zé Roberto tem o trabalho só de escorar um gol fácil até. Ele sozinho, chegou, botou para o fundo do gol. O vovô Zé Roberto aí jogando muita bola. Mais uma chegada do Grêmio perigosa de cabeça do Barcos, o pirata Barcos. De novo o Grêmio, a defesa do Náutico não sai do chão, colada. Lá vem o Grêmio de novo, o chute, o Felipe fez algumas boas defesas no jogo, apesar de ter levado os dois gols. O Grêmio de novo, a bola quicou ali, o Felipe segurou. E olha o cruzamento, e o Elano está sozinho, olha o Elano está com cinco jogadores do Náutico na área. Ele de cabeça faz o segundo gol do Grêmio, que tem outras oportunidades com o Kleber. Defesaça aí, belíssima do Felipe. Outra vez o Grêmio chegando. E fim do jogo, então, de Grêmio 2, Náutico 0 na estreia do Náutico no Campeonato Brasileiro. Em 18º na classificação, o Náutico volta a jogar na quarta-feira contra o Vitória da Bahia nos Aflitos. Vem para cá para a gente ver outros gols pelo Campeonato Brasileiro. O capitão Lúcio abriu o placar contra a Ponte Preta. De pênalti, Jadson ampliou. São Paulo 2, Ponte 0. O Criciúma saiu na frente do Bahia com o Matheus Ferraz. Lins marcou o segundo. Dionis descontou. Só que João Vítor definiu. Criciúma, 3 a 1. Botafogo e Corinthians empataram no Pacaembu. Rafael Marques aproveitou o cruzamento e fez o gol do campeão carioca. Paulinho marcou para o campeão paulista. O Vasco derrotou a portuguesa com este gol do equatoriano Tenório. Em Salvador, o primo de Lionel Messi, Maxi Bancucci, marcou o primeiro do Vitória sobre o Internacional. Gabriel Paulista ampliou. O time gaúcho buscou o empate com o uruguaio Forlan e depois com o Fred. 2 a 2. O Cruzeiro atropelou o Goiás. Diego Souza. Bruno Rodrigo. Newton. Borges. E Newton novamente marcaram os gols da goleada por 5 a 0. Diego Tardelli abriu o placar para o Atlético Mineiro contra o Coritiba. O Coxa empatou com o David. E nos acréscimos virou o jogo com o Arthur. 2 a 1. Rafael Sobbs fez o primeiro do Fluminense contra o Atlético Paranaense. O zagueiro Manuel deixou tudo igual. Samuel marcou o gol da vitória do atual campeão. O 2 a 1. É bom ver o gol do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do Santa Cruz agora. E o novo técnico tricolor, Sandro Barbosa, já trabalha no Arruda. Os detalhes com o repórter Leonardo Vasconcelos. Alô, Léo. Fala, Marcel. Bom dia. Hoje, na reapresentação do elenco tricolor, os jogadores fizeram um trabalho físico leve. Daqui a pouco, no início da tarde, o grupo deve viajar para Maceió, onde vai permanecer até sexta-feira. A preparação é para a estreia do time na Série C do Brasileiro, domingo, aqui no Arruda, contra o Luverdense. Agora a pouco, o ex-coordenador e assistente técnico, Sandro Barbosa, deu a primeira entrevista como novo treinador do Santa Cruz. Eu tenho as minhas características próprias, o meu estilo de jogo próprio, que eu vou no dia a dia implantar. E espero que... e tenha a confiança de que os jogadores vão se assimilar. Não posso também chegar aqui e querer mudar tudo, porque o time está muito bem. E é um esquema de jogo que o Marcelo implantou muito interessante. Que eu gosto, que eu admiro e que não vai ter muitas mudanças. Voltamos ao estúdio. Marcel. Muito bem, Léo. Outras notícias sobre o Santa Cruz. O Thiago Cardoso, goleiro, está confirmado, vai permanecer no Arruda. A polêmica é em torno do nome do volante Anderson Pedra, destaque do Santa no Campeonato Brasileiro. Olha o Pedra aqui. O esporte garante, a direção garante que o jogador só fica no Santa até o dia 31. E dia 1º se apresentará na Ilha do Retiro. Em contrapartida, o Santa, o diretor Constantino Júnior, falou agora há pouco que o jogador assinou um pré-contrato com o clube, tem multa de 4 milhões de reais e que ele não sai do Arruda. Vai virar polêmico isso aí. Enquanto isso, o esporte anuncia o meia Camilo. Vem do Mirasol, é o meia recém-contratado pelo time rubro-negro. Vamos agora falar de Neymar. Em Brasília, o craque Neymar passou em branco na despedida dele do Santos. O que não passou em branco foi a bagunça fora da Arena Mané Garricha. Confira. O estádio nacional de Brasília ficou praticamente lotado. Mais de 63 mil torcedores, mas o assunto do dia era despedida do maior craque do Santos depois de Pelé. Quando nós ficamos sem o Pelé, sobrevivemos. Ficamos sem o Robinho, sobrevivemos. Agora, sem o Neymar, se Deus quiser, nós vamos sobreviver. O Neymar vai abandonar o Brasília. Eu não estou feliz com o Neymar. Na partida do Adeus, o Choro. Antes mesmo da bola rolar, o jovem se emocionou durante a execução do hino nacional. O estádio, novíssimo. O jogo, um clássico. A estreia dos times no Brasileirão. Mas os olhos dos torcedores estão voltados para o camisa 11 do Santos, Neymar, que se despede do Brasil. O atacante assina hoje o contrato de cinco anos com o Barcelona. A negociação se tornou a segunda transferência mais cara da história do futebol brasileiro. Quase 93 milhões de reais. Só perde para Lucas, que saiu do São Paulo e foi para o Paris Saint-Germain no fim do ano passado. E na última apresentação, o astro não brilhou. A melhor oportunidade foi nesta cobrança de falta. Quem se destacou mesmo foi o goleiro Rafael, que salvou o time da derrota. O 0x0 de despedida acabou melancólico para Neymar, que já está com a cabeça na parceria que vai fazer com o argentino Lionel Messi. Jogar com o Messi, Chávez, o Mieston, é uma honra muito grande. A parte emocional fica um pouco abatida nesse começo. Terça-feira, o camisa 11 se apresenta à seleção brasileira. O jogador vai pisar de novo no gramado do Mané Garrincha na abertura da Copa das Confederações, dia 15 de junho. Até lá, muita coisa precisa melhorar. Ontem, o ingresso deste torcedor, por exemplo, era de uma cadeira, que não existe. Chegam lá e dizem que não existe. Era da tribuna que venderam errado. Vários detectores de metal não estavam funcionando. Cambistas vendiam ingressos ilegalmente. Cinco deles foram presos. E para evitar que os torcedores perdessem o jogo por causa das filas gigantescas, a entrada foi liberada sem a conferência eletrônica dos bilhetes. O jogo já está começando e olha quanta gente está lá fora. Isso é horrível. Organização zero. Ei Brasil, não tem jeito mesmo esse Brasil velho, né? O replay vai ficando por aqui, parabenizando o craque pernambucano Hernanes, da Lazio, campeão da Copa Itália em cima da Roma. Está aqui a imagem da decisão e o Lazio, campeão da Copa Itália. Tudo que é bom, merece o replay. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho